Fala galera, canal Cartolas e Canara trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal galera Esse aqui é mais um vídeo da nossa série de vai e vem do mercado Dessa vez trazendo aí pra vocês a notícia do atacante Romarinho galera Exatamente, ex-Corinthians aí pode estar retornando ao Brasil Então assiste o vídeo até o final, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações Pra você não perder nenhuma notícia do mundo da bola, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo Galera, o atacante Romarinho que atualmente joga na equipe do Al Jazeera Está no radar de um grande clube da série A para a temporada de 2018 Segundo informações do portal Fox Futebol O atacante recebeu uma proposta oficial que gira em torno de 300 mil reais mensais Para acertar sua ida para o Internacional de Porto Alegre para a disputa da temporada 2018 O empresário do jogador confirmou as negociações e garantiu que Romarinho tem grandes possibilidades De voltar ao futebol brasileiro na próxima temporada O Al Jazeera, clube na qual o atacante defende, venceu por 1x0 o Auckland City nesta quarta-feira Na partida de abertura do Mundial de Clubes à FIFA O único gol da partida foi marcado pelo atacante brasileiro Romarinho, ex-Corinthians Diante de pouco mais de 4 mil torcedores que compareceram ao estádio Então galera, está aí a notícia, Romarinho pode ser o atacante do Internacional para 2018 E pode ter grandes possibilidades de retornar para o futebol brasileiro em 2018 Então, torcedor, comente aí o que você acha da volta do Romarinho O que você acha dele no seu time E para você que é torcedor do Inter e que está mais perto Comente o que você acha dele jogando no Internacional, beleza? Então, esse foi o vídeo Deixa o like, se inscreve E até a próxima Valeu, falou e fui!